Bem-vindos a esse que será o último vídeo de Alone in the Dark 2. Muito bem, aqui eu dei uma olhada melhor e eu que fiz burrice mesmo. Temos o, cadê? E o cetro do capitão, vamos usar. Oh, você encontrou uma chave de ferros que seria de correntes e você encontrou um livro. Uau, tão difícil, hein? Vamos ler aqui. Eu venci o voodoo. Um capítulo inédito no manuscrito encontrado em uma garrafa. No olho da tempestade, o malasiano saiu da cabine acenando com uma pata de galinha. O possuído teria vendido sua alma por xix. O capitão Prext, 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 sei lá. Dominada pelos elementos, gritou. Passa o... Passa o que ele montar. Uma enorme onda levou Giovanno, o aprendiz. Uma outra onda se erguia a bombordo, cobrindo o tributo. O malasiano pegou os giz como se fosse uma coroa de Netuno. Ele torceu... Ele traçou na ponte um estranho símbolo. Papa Legba, gritou ele, gritou ele agitando a pata da galinha. O efeito foi prodigioso. A onda parou do jeito que estava, entre o céu e o inferno. Ele começou a remexer, então, na bolsa de couro que levava-o no pescoço, sacando um fragmento de espelho. Ele o colocou no centro do altar, erguido embaixo do amastro central, sacando de seu cinto vermelho a estranho cetro que ele nunca deixava de lado. Ele ergueu o contato, contando. A onda gigante afundou suavemente. Vudu, vudu, gritou o nosso salvador. E, enquanto o corpo de Giovanno esbarrava contra a casca do navio, o casco do navio, eu posso trazê-lo de volta? O malasiano olhou para o Pratsky, Ragsdy, e respondeu, não. Não, o imbecil não sabia nem mesmo ler, nem ao menos ele, ler. Blah. Eu tô pior ainda. Tá. Eu tenho mais aqui, aqui, tá bom. Bom. Prossigamos. Lado certo. Corre por obsequio. Isso, agora começou a correr. Boa. Essa corrida, entre aspas, dela. Pelo menos é um jeitinho mais rápido que ela tem de andar. Que é ótimo. Bom, vamos vir pra cá agora. Quero vir até essa sala daqui. Onde é que no cantinho? Temos bem longe. Aquela salão de Corby usou pra subir lá pra cima. Meio redundante o que eu falei, mas deu pra entender. Aqui é onde tem um símbolo de um cajado e um cetro e um cetro. Vamos colocar o cetro do capitão. Olha que animação. Carby disse que isso viria a calhar. Tá bom. Vamos agora vir pra cá. Deixa eu salvar aqui o jogo. Vem aqui. Volta um pouquinho. E escorrega. Pronto. Por isso que é bom deixar aquilo dali ali. Aquilo dali ali. Fez sentido o que eu falei. Vamos usar o sino aqui. Perfeito. Sobe. E vamos lá. Ajudar o Carby. Agora que temos a chave. Afinal, o que mais pode dar de errado, não é mesmo? Ah não, pera. Eu falei a frase. É, acho que algo deu errado. Então está perdida, garotinha. Ah, isso não é nada bom. Tudo bem. Calma. Olá, Carby. Você consegue. Daqui a pouco. Você encontrou a chave de esferros. Me conhecida como a chave das correntes. Coragem. Tenho que salvar a Gracie. Agora. Vamos lá. Até aqui nele. Um gancho de esquerda, um gancho de direita. Eita, pera. Cabeçada. Ah, não funciona. Chega mais perto e bate. Chega perto e bate. Soco. Soca ele no estômago. Isso. Chega um pouquinho mais perto. Um pouquinho de tapa, mas não tem problema. Você encontra uma espada de pirata. Perfeito. Estou com 29 de vida. Eite. Vamos deixá-la aqui preparada. Opa. Tudo bom com você? Opa. Muito obrigado. Uma Thompson. E o que mais? Vejamos. Um frasco. Vai ser bem útil para mim. 49 de vida. Ótimo. Um passarinho aqui. Infelizmente, eu não tenho como te dar nada. Ou amizade. Vocês entenderam. Tá. Comidas, sementes. Opa. Bom. Tá. Consegui uma pistola de pirata. E o que que é isso aqui? Um pavio. Hum. Interessante. Vamos ver o que que tem aqui. Opa. Tudo bom com você? Calma. Chega mais perto se tiver coragem. Ih, não tem coragem. Mas vai tomar. Vai tomar só golpe assim. Ih, foi derrotado. Tadinho dele. Opa. Tem mais um ali. Vem cá, meu bom. Isso. Pode chegar perto. Opa. Opa. Que esse daí consegue me acertar. Ih, não consegue mais. Vai ter três vidas. Até que tô bem. Tá, vamos lá. Temos coisas a fazer aqui. Primeiro pegar esses alicates. Deixa eu ver. Tem alguma coisa aqui na frente. O que que é isso? Um atiçador. Muito bem. Vamos ver aqui. Uma chave bem útil. Uau, ainda bem que me avisou que ela é bem útil. Eu acharia que ela é bem inútil. Um atiçador. Vamos usar pra ver o que acontece. Não. Servirá mais tarde. Ah, então vai servir mais tarde. Ainda bem que me avisou. Vê o que que tem aqui. Hum, hum. Ótimo. Vamos ver o que que tem desse lado. Entrando aqui, temos... Oh. Não é bom. Tá, não era pra fazer isso. E não perdeu a vida, não, né? Não, não perdeu. Essa porta está trancada. Hum, tá. Não é essa aqui. Tá. Não é nenhum desses. Então vamos deixar isso aqui quieto. O que que tem aqui atrás? Vamos ver. Tem nada aqui atrás. Deixa isso quieto. Vamos subir aqui. Sobe aqui e não cai mais. Muito bem. Bora, Carpe. Tem enrolações. Tá. Vamos ver. Vamos ter desse lado daqui. Esse lado daqui, o que que eu vou ter? Deixa eu ver. Tá faltando um item aqui. Pois, deixa eu descer lá de novo. Eu sei que tá faltando um item aqui. Vai ficar se não tá desse lado aqui. Vai ter desse lado aqui que eu deixei passar. Deixa eu ver. Opa. Eita, sai, sai. Mais que isso não. Isso, acerta ele. Tá fazendo graça. Encontrou uma cota de malha. Perfeito. O que mais encontrei aqui? Uma munição pra pistola de pirata. Uma pistola de pirata. Um frasco. Perfeito. Tudo que eu precisava. Agora, se eu ir aqui no cantinho. Deixa eu ver. Eu tô com 41. Deixa eu usar isso aqui. Munição de pirata eu não vou usar por enquanto. Cota de malha eu vou usar. Pra me dar um pouquinho mais de proteção. Aqui eu vou empurrar pra cá. Pega mais uma cota de malha. E encontra uma garrafa. Uma garrafa, uma cota de malha. Deixa eu usar. Perfeito. Não era pra ter usado, se eu não me engano. Não sei. Bom. E eu jogar essa garrafa? Tem uma garrafa quebrada e um pergaminho. Pergaminho. Primeiro salvar o jogo que eu tô muito tempo sem salvar. Pergaminho, vamos ler. Trechos do livro das maravilhas. Eu não vou ler tudo aí. 783. Perfeito. Obrigado. Ano volubis vocabularida. Agora devemos distinguir entre os imortais, os que são benevolentes e os que são malditos. Os pactos assinados junto ao esperto de nada de Antônio para garantir a vida eterna neste mundo. Para o simples servo de Satanás, como ou como quer que seja chamado, a simples invocação ou combate são suficientes. Mas lembre-se, existe um período de remissão entre a primeira morte, que destrói toda a aparência terrestre, e a segunda, a verdadeira, a que conduz os condenados ao inferno. Nós chamaremos esse período de tempo latente, onde o maldito é arremessado até a época de sua perdição e então se torna vulnerável. Muitas vezes, uma arma forjada na época do seu pacto é bastante para devolvê-lo ao vazio. Para bruxos, a coisa é bem mais complicada. Deve-se erradicar o pacto para que a destruição e invocação, qualquer que seja o preço, é isto que custa a um virtuoso para entrar na vida eterna devoto ao pecado. Perfeito. Bom, já temos muitas informações. Tem um pergaminho intitulado Imortalidade, uma garrafa quebrada. Posso deixar aqui. Precisa dela. Pistola, deixa quieto, que eu vou usar depois. Tem muitas pistolas interessantes. Vamos deixar aqui. E vamos seguir para essa direção. Opa, bom. Opa, tudo bom? Preciso te acertar para funcionar. Primeira nele, isso. Perfeito. Agora sim. Prendeu ele na parede e acertou ele. Ótimo. Preciso disso aqui. Ótimo. Vamos ver se vai ter mais alguma coisa que esconde. Não tem nada aqui. Aqui no cantinho será que vai ter alguma coisa? Não, não tem nada. Não tem nada. Vamos beber esse frasco. Ótimo. 61 de vida. Até que bem. Consegui bastante munição. Vamos ver se aqui no cantinho vai ter alguma coisa para mim. Não tem nada aqui. Não adianta nem eu ficar procurando aqui que não vai ter nada. Opa, bom. Preciso de você. E aí, tudo bem contigo? Perfeito. Essa porta daqui é que estava aberta. Para cá vai ter o que mesmo? Que eu não lembro. Subir aqui para ver. Ah, tá. Para cá vai ter essa daqui. O que leva? É, mesma coisa que esse lado aqui. Não tem diferença aqui. Esse, opa. Não lembrei. Bom, vamos prosseguir para cá. Esse lado daqui, vamos ver. Eu perdi alguma coisa. Eu sei que eu perdi. Deixa eu ver se é aqui. Vai que é você que contém o que eu estou procurando. Opa, tudo bom? Não fala que eu... Ah, tá. Tá quase que eu caí ali. Aqui eu já peguei tudo o que eu precisava. Chave. Aqui eu sei que está faltando um item. Tá, vamos procurar ele melhor. Ah, tá por aqui escondido. Ah, vou pegar isso aqui só para eu não precisar ter que ficar pegando toda hora. Ah, isso aqui eu não tenho como destruir. Tá, tá faltando uma coisa. Onde é que está esse item? Vamos ver. Onde é que eu vou descobrir onde é que eu deixei esse item passar. Ah, não está aqui. Tá, não está aqui. Aqui no cantinho. Aqui no cantinho só tem ele. É só se estiver por aqui. Eu sei que eu deixei alguma coisa passar. Tem um item que eu preciso para poder prosseguir. Ah, me ajuda aí. H, cadê? Aricate. Usar. Usar. Como é que eu vou libertar ele? Eu quero libertar ele, mas eu estou com medo de usar... Vamos usar. Ah, isso vai ser útil depois. Deixa eu ver. Hum, não. Eu quero soltar ele. Deixa eu soltar ele, João. Ah, não é por aqui. Ah, deixa eu ver se eu deixei alguma coisa passar para cá. Tudo ok. Ah, é lá em cima mesmo. É lá em cima que eu deixei algum item passar que eu não sei qual é. Tá, eu vou salvar aqui o jogo. Subir aqui. O sapão está preso com barras. Tá. Eu vou subir. O sapão está preso com barras. Opa. Carrega aqui que eu não quero fazer isso tudo de novo, não. Porta está trancada. Também está trancada. Hum. Tá, deixa isso aqui. Só porque eu falei que seria o último vídeo, não é? Hum. Deixa eu dar uma olhada aqui desse lado para eu ver. Ah, o item não está aqui comigo. Um canhão para mim. Bom, eu vou dar uma olhada no que que é. Primeiro eu vou... Esse aqui não, não quero lutar não. Primeiro eu quero empurrar. Posiciona certo. Bora, Carby. Esse aqui também é bugado. Carby. Tem que empurrar o canhão para cá. Mas aí depende muito dele. Às vezes ele não quer fazer. Tá, calma. Tudo bem. Bom, eu vou descer lá de novo. Eu vou dar uma olhada por aqui para ver o que que eu perdi. Eu perdi alguma coisa. E eu já retorno. Olha, isso era mais óbvio do que eu imaginava. Essa porta, ela está trancada. Eu tenho uma chave. Provavelmente dá para usar aqui, né? Sério que eu fiz isso? Eu não tenho círculos à toa. Vem cá. Toma. Toma. Eita. Toma. O cara nem está conseguindo me acertar. Perfeito. Oh, fica desviando não. Perfeito. Ah, está aqui o item que eu queria. Um púsculo e um barrilhete com pólvora. Ah, tem mais uma coisa aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui em volta. Não tem mais nada, não. Era isso que estava faltando. Ai, ai. Estou rodando em círculos para nada. Eu só vim aqui e abri essa porta. Mas eu não lembrava que eu não tinha aberto essa porta. E eu toda vez passando por ela. Bom, mas fica aí a dica para quem estiver jogando esse jogo. Se alguém estiver jogando esse jogo. Porque eu não conheço ninguém que jogue esse jogo. Apesar de que ele é um jogo bom. Dias de pólvora. Relatando o motim que explodiu em 1769 a mordo do HMS Darkhall Horse. A pequena estátua de Danny Boy permitia que ele passasse pela salgueira. Com a tista do ramão, ele penetrou no Paiol, onde estavam os refugiados do Capitão Jenkins. Seus imediatos e membros de tripulação ainda fiéis à coroa para manter o moral de sua tropa, Jack incenduava. Rally Britannia! Danny fixou o pavio do barrilhete de pólvora durante o primeiro verso. Ele desenrolou o fio. No momento em que ele acendeu o pavio com um metal incandescente, uma onda atingiu o navio. Um tonel se moveu obstruindo sua passagem. O pavio queimava sem dó. Todos cantavam, a menos o sabotador, que estava petrificado. Never, never, never shove lives. Ainda ecoavam no ar guardando o Darkhall se explodiu. Essa voz não foi muito boa para fazer. Alguns dos sobreviventes acreditavam que o Danny Boy queria apagar o pavio com sua saliva. A ânsil vence a areia para apagar o fogo. Desde então, o nome do carregador foi amaldiçoado pelos corsários. E assim terminou a fogo e sangue. A trágica epopeia de um nobre navio de três monstros. De três mastros que agora jaz a 80 pés no fundo das águas mornas do oceano Íntico. Eu enrolei muito mais do que deveria. Que ódio. Mas aquela voz não foi muito boa para mim. Barrilhete de pó, vou deixar ele aqui. Isso, ando em volta. O que você está fazendo? Pega. E coloca aqui onde eu mandei. Aqui. Isso. Acho engraçado isso, que às vezes o jogo simplesmente vai contra o que você diz. Não está muito certinho, não. Eu gosto de deixar bem alinhado. Deixa aí, vai. Eita, que ele acordou. Calma. Minha armadura não serve mais. Eita. Cadê você? Eita. Calma aí. Calma que eu não salvei. Desce aqui de novo. Vamos aqui abrir essa porta mais uma vez. Agora com... Cadê a chave? A chave útil que eu... Ah, tá bom. Vamos fingir que nada disso acontecer. É a melhor coisa a se fazer. Perfeito. Isso. Preparado. Quanto menos você se mover, melhor vai ser pra você. Vai mais rápido eu terminar isso. Pera. Volta um pouquinho mais pra trás. Oh, pega o... Pega o barril. Isso. Tá, vamos logo. Deixa eu... Ler isso aqui de novo. Isso. Que eu gosto que fique aparecendo ali. Esse jogo não contabiliza 100% e nada disso. Essa porcentagem e tudo. Mas eu gosto de fazer 100% do jogo e deixar registrado no jogo que eu fiz 100%. Bora, Kirby. Bora, Kirby. É pra hoje. Deixa eu salvar aqui. É aqui embaixo. Tá, vamos nos posicionar aqui. Coloca aqui certinho. Isso. Sai como quem não quer nada. Agora vamos empurrar isso daqui. Não, quero empurrar. Empurrar aqui. Pera, tem que soltar primeiro. Eu não soltei nesse save. Clicat, usar. Usa. Kirby, você pode usar, tá? Pronto. Isso. Agora que você fez uso. Vamos empurrar. Empurra. Empurra. O ruim dessa parte do jogo é que depende muito da boa vontade do próprio jogo de deixar que você empurre. Vai. Aí. Boa. Agora vamos salvar aqui. E utilizar. Cadê? O pavio. Mas usa. Usa aqui o pavio. Pode usar o pavio, tá? Eu deixo. Pode usar o pavio, tá bom? Autorizado. Tem aqui. E... Tá, vamos de novo tentar usar o pavio. Cadê? Pavio. Oi. Cadê? Tá aqui o atiçador. Eu que sou burro, na verdade. Eu coloquei já o pavio. Eu esqueci o que pavio significa. Eu acho que eles explodiram. Que coisa, não? Um saco de moedas de ouro. Hum. Vai ser bem útil pra mim. Um frasco. Também vai ser bem útil pra mim. Tá, vamos primeiro beber isso aqui. Noventa de vida que eu tô. Maravilha. Ah, mas você não está honestamente que você já tomou muito dano, mas toda hora você fica salvando? É. Legal, né? Legal nada. Você está trapaceando. Não, estou jogando segundo o que o jogo me permite. Opa. Bom. Opa. Vira. Pra cá. E tchau. A armadura não serve mais. E tchau. Pera aí que está difícil eu acertar eles aqui. Não, já explodi isso daí. Quero chegar aqui na porta. Isso. Usar as moedas de ouro. E daqui da porta fica melhor. Não que eu precise necessariamente fazer. Chegar na porta pra fazer isso. Mas é que... Assim eles vão saindo e fica melhor pra mim. Isso. Fiquem aí. Fiquem aí. Não. O outro lado. Isso. Posiciona. Acerta ele. Acerta esse aqui. Aí. Consegui acertar ele. Ótimo. Vamos voltar aqui. Pegar isso. Vai ser útil pra mim. E... Vamos beber. 91 de vida. Quase que eu chego a 100. Eu queria por perfeccionismo voltar um pouquinho pra chegar a 100. Mas não vou fazer isso aí. Mas não vou fazer isso. Ah, você vai me encher o saco, então... Ah, que legal. Errei. O saco de moedas. Munição. Eita. Onde foi a última vez que eu salvei? Ah, foi aqui. Esqueci de salvar depois deles. Tá, vamos fazer de novo. Só que de um jeito bem feito. Ah, tá. Esqueci que eu salvei. Esqueci que eu salvei isso. Peguem perto. Isso. Isso. Pronto. Esse aqui já foi. Cadê o outro? Vou passar aqui também. Vai tomar dano. Ah, melhor ainda. Acabei por nem tomar dano. Melhor. Muito melhor. Pega esse frasco aqui. 100 de vida. Minha felicidade. Vamos fingir que isso daí eu fiz tudo, com certeza. Pra conseguir pegar 100% de vida. Isso. Isso. Agora. Mira aqui. Isso. Munição. Isso. Munição pra pistola. Isso. Mais uma munição pra pistola. Esse cara, ele é chato. Vou usar mais uma. Calma. Tá. Acho que nessa ele deve morrer, né? Não. Tenho outra pistola também, mas eu não quero usar ela. Ah, tá bom. Foi suficiente pra derrotar ele. Tô com conta de vida. Mantive meu 100%. Ótimo. Você encontrou um valete de ouros. Ótimo. Não vai ter nada aqui escondido. Isso aqui é só cenário, mas eu gosto de ficar como se tivesse alguma coisa aqui procurando. Tem uma caneca aqui. Uma caneca não é... Ah, não. É... Pelas linguiças que o pessoal coloca na parede pra poder secar. É isso. Tá. Vamos salvar o jogo aqui. E agora vamos usar o valete. Cadê? Posiciona na porta. Cadê a porta? Isso, a porta tá trancada. Agora sim. Opa. Minha cabeça. Eita, Carby. Oi, Grace. Tudo bem? A hora da Grace ajudar o Carby. A música até muda. Estátua do Capitão Nicola. Vamos usar o cajado aqui. Pronto. É o suficiente. Agora temos um pé de galinha. Vamos usar os pés de galinha aqui. Ela vai metendo tão devagarzinho. Ai, Grace. Hora das palavras mágicas. Hora das palavras mágicas. Uf. Olha a mágica acontecendo. E ela foi dizimada. Do nada ela apareceu ali no barco. Tá bom. Tá certo. Confia que isso é 100% legítimo. Abre aqui a porta. Vamos agora subir aqui. Na velocidade do Carby. Velocidade da luz, como podemos ver. E isso, Carby. Agora pega isso aqui. O que você tá fazendo descendo? Ah, legal. Você vai fugir, né? Sobe? Olha a velocidade dele. Ele é tão veloz que chega da pena. O cara tá até indo embora. Ele já desistiu do Carby. Ótimo. Como eu tô com 100 de vida. Consegui. Sem tomar dano. Ótimo. Como eu tô com 100 de vida. Isso vai ser até útil pra mim. Eu posso usar aqui. Olha onde todo mundo tá. Tá, eu vou salvar o jogo aqui. Vou tentar pegar ali. Não vai conseguir. Vem cá. Esse aqui já foi destruído. Você. Ô, cara. Isso. Aí. 100 de vida ainda. Ele consegue. Ah, porque eu tava com a armadura. Tava me defendendo até agora. Maneiro. A armadura é muito útil. Tô com 94 agora. Que triste. Tá, ele não vai dropar nada mesmo. Então, não preciso me preocupar. Vamos agora subir aqui. Na velocidade da luz. Arby. Eu não entendo essa animação que ele faz. Ele demora um século pra... Você quer uma ajudinha aí, cara? Uma ajudinha? Eu posso te ajudar. Vem cá. Vamos conversar. Vem. Vamos conversar. Que bela conversa, não é? Agora, sai da minha frente. Agora, aqui. Vamos usar o gancho pra descer. Tem esse manézão aqui. Sai daqui. Ah, esse aqui fica fazendo gracinha. Pera aí. Cadê minha pistola? Uma que tem munição. Essa daqui. Salvar o jogo. Essas pistolas... As armas delas são... Bem difíceis de conseguir. Cadê? Munição pra pistola. Mais uma. Pissão. Cadê? Tá, última munição. Isso. Acertou ele. Já sabia. Você tá fazendo muita graça. Cara, não tava acertando ele. Deixa eu voltar então um pouquinho. Tá, essa aqui tava acertando. Tá, acertou ele. Tá, acertou pelo visto. Que ele fez barulho. Posso usar até a Thompson. Acho que ela não... Eita. Ah, entendi. É. Eu não tava na mira. Isso. Vou até salvar ele aqui na mira. Que aí fica melhor. Munição. Isso. Munição. Tá, agora é a espada. Ajeitei com a espada. Tá, consegui vencer ele. Perfeito. Descer aqui. Pegar a espada. A espada do Capitão Nichols. Finalmente. Eu tenho uma Thompson. Já vou deixar o alicate preparado. Porque eu sei o que tem aqui. Tenho que libertar a Grace das correntes. Tá bom. Tá bom, né? E... Bugado. Pronto. Soltei ela. Devo parar o canhão antes de morrer. Eita, preola. E... Acabei de nos salvar. Agora entre eu e você. Jack, de um olho só. Isso. Tá, vamos lutar honradamente. Eu uso uma Thompson. E você usa o que você quiser. Vem cá, vem. Eita. Sério que essa Thompson não acerta ele? Tá bom. Vai. Isso aqui. Vai. Isso. Tá indo bem, eu acho. Não, não tô. Cadê ele? É difícil acertar. Tá. Parece que eu tô acertando ele, mas eu não sei. Não dá pra saber tão bem. Deixa. Deixa. Deixa eu te acertar. Tá. Parece que ele já era. Ou não. Tá. Deixa eu ver quanto eu tô de vida. Ele conseguiu tirar mais de 50% da minha vida. Deixa eu eliminar ele com essa espada, então. Pronto. Agora sim, ele foi derrotado. Agora ele foi. Ele... Um pedacinho lindo. Ele não desiste. E um barco grande. É imenso esse barco. Ele devia estar desenhando um pouquinho menor. E agora ele tá desenhando um rosto nessa caverna. Legal. Ele desistiu de ser pirata e quer virar escultor de pedras. Tá bom. Bom, mas é isso. Finalizamos Alone in the Dark 2. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido. Esse jogo eu acho ele bem difícil. Por isso que eu utilizei muito save do próprio jogo. Porque ele é bem complicado mesmo, na minha opinião. E ainda mais que é um jogo que tem que ficar atirando. Então a mira é horrível. O sistema de batalha desse jogo não é tão bom, na minha opinião. Mas é isso. Finalizamos esse projeto. Espero que vocês tenham gostado. Alone in the Dark 3 eu ainda não vou fazer. Então calma. Semana que vem não terá Alone in the Dark 3. Acalmem-se. Eu preciso primeiro dar uma olhadinha. Pra ver um pouquinho melhor esse jogo. Porque ele é um jogo difícil. Eu joguei um pouquinho e eu achei ele um pouquinho confuso. Então primeiro eu tenho que dar uma reconhecida no jogo. Pra depois trazer aqui pra vocês. Isso pode demorar um pouquinho. Então, na próxima semana teremos um novo projeto. Provavelmente. Provavelmente não, com certeza. Então é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Espero que vocês tenham gostado de Alone in the Dark 2. Eu sinceramente não vejo ninguém trazendo esse jogo. É um jogo bom até. Ele tem seus problemas, mas é um jogo bom e divertido. Fica aqui um grande abraço para o Vigia. Que ele gosta bastante desse jogo. E foi um vídeo dele bem antigo de Jack in the Dark. Que me deu inspiração pra jogar esse jogo. Eu vi na Steam que tava em promoção. Na GOG que tava em promoção. Então eu fui, comprei. E ficou lá um tempinho. Até que eu vi esse vídeo do Vigia. Eu, ah, vou jogar. E acabou que eu trouxe o primeiro. Trouxe o Jack in the Dark. Trouxe o segundo. E o Jack in the Dark, ele é como se fosse um bônus. Do Alone in the Dark 2. Ele é praticamente um jogo que faz propaganda do segundo jogo. Então, basicamente é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E a gente se vê no próximo projeto aqui no canal da Elite Clássicos. Não se esqueçam de passar aqui nos próximos dias para assistir o projeto dos outros membros. E também, caso queiram conferir meu canal principal, o link tá aí na descrição do vídeo.